Fala aí, galera! Beleza? Tô vendo pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2, galera! Vamos lá! Mais uma partidinha hoje com a nossa grande FAO, o SW. A gente tá com aquele... a Tati, mas que deixa ela automática, né? Isso eu acho que é uma boa pra gente tentar fazer uns headshots, velho. Eu não lembro se ela realmente precisa ainda de headshots ou a gente já precisa só de kills, né? O cara vai tomar, velho. Vem! Avança, vacilão! Hã! Nossa, velho! Inverteu... Nossa, e esse spawn do Code, mano? Mas pensa num spawn zoado, velho. É esse aqui. O cara tá tretando aqui, mano? Por que acho que tá, né? Opa, opa, opa! Boa! Uh, assiste! Calma! Isso! Tem cara aqui, velho. Sai daqui, vacilão. O cara veio pulando, mano. Aí, ó, o outro deitado. Um pulando, velho, e o outro deitado. Eu mereço, né? Mas eu mereço. Vamos ver... Vem cá. Ih, tomou! Boa! Tome ele a centex, rapaz. Vamos lá, uma aqui por cima. Não, mano. Sobe! Podia ter dado um headshot nesse cara, hein? Vacilei. Vacilei. Vamos ver, vamos ver. Calma. Tem cara aqui, né, mano? Eu vi você, hein, campeão? Não, aqui tá tranquilo. Será que o cara subiu? Não, subiu não. O cara tá aqui, ó. Tá tentando fazer a festa. Acho que fez, hein? Vem. Isso aqui tá perigoso, mano. Tá perigoso tomar uma só. Ai, ai, ai. Olha, olha o vacilo. Eita, porra. O cara quis dar facada. Eu tô... Eu tô dominando essa área, velho. Nem adianta. Vem. Ih, os caras não vão vir, velho. Boa! Caraca, essa arma salva, né, velho? Essa arma salva. Estou dominando essa área, velho. Cadê? Tem aí, tem aí. Droga. Eu tenho que dar a volta, mano. Isso aqui tá muito peligroso. Muito peligroso pro meu gosto, velho. Bora. Vem. Que isso? Vai, Wavy. Contra o Wavy. Boa, rapaz. Outro headshot. Pulei. Pulei pra te matar, mano. Olha só. Calma. Ali tem, hein? Oi. Ai, ai. Tinha dois, mano. Vamos lá. Tá muito bem. Dez barra quatro. Granadinha lá. Foi. Ai. Volta, volta, volta. Vaza, velho. Hoje vai ser duas partidinhas porque a gente pegou essa aqui mais ou menos no final, né? Então não vale, velho. Venha. Eu sei que você quer vir, velho. Eu sei que você tá louquinho pra vir. Cegou. Nossa, como o cara matou. O cara matou mesmo cego, velho. Vamos lá. Vamos ver a final kill aqui pra gente já começar a outra partida. E eu quero ver, antes da gente iniciar, Aene, né? Grande Aene 94. Saudade, velho. Acho que foi a primeira arma que a gente pegou gold, né? Eu quero dar uma olhada lá no Create A Class pra gente ver como que a gente tá de camuflagens. E... Quero ver se... Opa. Deixa eu ver. Opa, Blue Thirst, hein? A gente vai precisar com ela. Bom, vamos ficar aqui mesmo? Ah, deixa eu ver. A gente tá com a camuflagem do exército. Vamos usar a vermelhinha? A gente falta 18. Isso, né? 18 headshots pra gente finalizar. E aí a gente já vai pra de carbono e cherry blossom. Essas aqui que vão ser as que tem que jogar sem attachment, sem perk, né? Aí o bicho vai pegar, velho. Porque essa arma sem attachment, sem perk é cabulosa, né? O que facilita ela muito são exatamente os perks e os attachments. Deixa eu ver aqui, ó. Nós só temos essa classe com ela? Temos duas, né? Temos essa aqui que tá com FMJ. Deixa eu ver. Será que se colocasse outra coisa seria bom, velho? Eu já tenho uma com Select File, então não vale a pena, né? Talvez um Fast Mag. Vamos colocar um Fast Mag? Pra carregar mais rápido? Se bem que acho que não faz sentido, porque ela é single file, né? Então vamos lá. Mapa Carrier. Um mapa bom pra ela, pelo menos. Tá, eu vou com essa aqui mesmo. Que ela tá no click, né? Ela tá no single shot. Bora. Cara, esse mapa é muito bonito, hein? Na moral. Vem jogo, passa jogo, mas os gráficos do Black Ops 2 acham muito da hora. Acho que eu vou ser a first kill, hein? Não, levei. Boa. Calma. Escondeu, é, vacilão? Mas estão, mas estão enfileirando... Ai, cara. Ô, vacilão, você me travou, mano. Não trava. Eita, porra. Não trava sim, tio. Como é que tá aqui? Estamos de boa? Não sei. Estamos muito de boa, hein? Eu acho que eu vi alguma coisa andando por aqui. Será? Olha lá, olha lá. Boa. Ai, vaza, vaza, vaza. Boa, mano. Fugi. Boa, cara. Me salvou, hein? Os caras tão vindo mais de lá. Boa, rapaz. Sem bala. Ai, tomou. Ai, tomei de trás. É muito tiroteio aqui, velho. Isso é louco. Vamos ver, vamos ver. Olha, passou. Passou aqui, hein? Tanta sorte. Droga. Cadê? Ai, caraca. A Ine... A Ine é brava, hein, velho. A Ine é brava. O cara vai rushar em você, velho. Boa. Peguei. Aqui era parça. Tá, porra, mano. O cara só tá dando HS. Ui, isso, rapaz. É o bichão mesmo, hein? Vamos tentar pegar aqui por baixo. Boa. Ai. Não, 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 não. Que isso? Olha uma falca aqui também, velho. Sem nada. É assim que a gente vai ter que jogar, hein? Tá, porra. Até que mata. Ela é forte, mas tem que ser rápido, né? Boa. Nossa, mãe. Contra o cara de A Ine é trash, hein, velho. O cara de A Ine é trash porque... Boa. Não bota a cabeça aí, não, velho. Vamos escaragar. Caraca, mano. Esse cara tá me caçando, hein? Melarg, rapaz. Melarg. Ô, 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 ô. Não, mano. Mas aí travou, hein? O cara vai aparecer aí, velho. Pior que não. Putê agora. Da frente ou de trás? O cara tá atrás do... Não. Ah, para, velho. Na moral, hein? Que isso? Como é que topinha esse cara? O cara dele tá bem baixo. Faz sentido. Faz sentido. Opa. Morreu aí, hein? Tem nada, tem nada? Tem nada, então nós vai. Boa. Ah, mano. Oxe. A mira não tá legal, velho. Já esteve melhor um dia, né? Tem cara aí, mano. Boa. Calma. Carrega. Tem sniper, tem sniper. Olha essa mira, rapaz do céu. Carrega isso. Eu vi um cara aqui no meio. Cadê? Sai, velho. Tô travadão? Cadê? Quem que esse cara tá atirando? Tem um cara aqui, hein? Ah, mano. Como que aquele cara não morreu com dois tiros nas costas, velho? Nossa, essa foi muito mentirosa, hein? Dois tiros secos nas costas, mano. É, só eu que tô salvando, porque o time tá tomando. Lindo aqui, velho. Boa. Ai. Cuidado. Time vacilão? Tô tentando salvar aqui, hein? Mas tá difícil. Não tá fácil a vida, rapaz. Cara, eu acho que eu vou pegar automática, hein? Tentar salvar mais umas kills. Boa. Cuidado. Carrega aí. Só vamos, hein? Só vamos. Eu acho que deve ter lá, hein? Ah, mano. Para. Que mentira, rapaz. O cara tá lá ainda? Ih, tô sozinho aqui, velho. Ferrou. Cadê essa arma? Não sei. Não sei. Alguém morreu aqui, ó. Olha o MP7. Grande MP7, velho. Não vou usar. Não vou usar porque eu sou bolado. Opa, tem alguém aqui? Eu acho que tinha, hein? Atacaram o Sentex. Eita, Sniper. Não, velho. A mira tava no peito do cara. Como que saiu? Opa, opa. Aí, acabou. 15 e 13. Vamos ver como é que ficou nossa... Eu acho que a gente não deu muito headshot aqui, né? A gente precisava de 18. Caraca, esse cara tava insano com essa arma aí, velho. Olha. Esse cara matou muito com essa arminha. Eu acho, eu acho bem ruinzinha essa arma, né? Apesar dela ter um rate of fire bem alto, eu não gosto de jogar com ela, não, velho. Double kill. Headshot. Headshot foi um só? Será? Deixa eu ver. É, foi um só, né, velho? Que vacilo. Essa arma é complicada de dar headshot ainda mais jogando no single fire, né? Esse mapa ali tem umas linhas de tiro bem longas. Era... Talvez fosse melhor de ter jogado com automática. Mas isso aí, né, galera? Mais um partidinho pra vocês. Nosso grande Black Ops 2. Vamos ver se a gente dá um gás pra pegar o gold. Tanto na FAO, quanto na MSMC, beleza? Um abraço, até a próxima. Falou! Obrigado.